Nasceu. Pera, 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 pera. É menino com o marido? Eu sabia, eu sabia, eu sabia que merecendo ia me pegar fogo. Ô, filha, você tem um irmãozinho, filha, tá vendo? Nasceu. Pai, não vai me abraçar aqui não, me culpentar. Vocês não têm que me culpentar e todo mundo aqui me dá os parabéns. Eu vou fazer uma festa, viu, comadre? Ô, Nassas, vamos fazer um festão aqui. Que festão? Vou dar também. Vou mandar rezar uma missa de ação de graça pra isso. Isso aqui tem que ser comemorado, gente, um homem. Um homem e um dia aqui. Ô, meu Pai do Céu, que beleza é isso? Nasceu teu irmãozinho, filha. Vamos lá ver tua mãe. O que foi? Agora, compadre. É? Ela quer ficar um pouco sozinha. Quer ficar sozinha por quê? Mas, pra que isso agora? Já nasceu, tá aí o menino, o macho. O macho como eu queria, como a gente queria. Essa mulher não negou fogo, comadre? Eu tenho que ir lá dar um abraço nessa mulher maravilhosa. Eu tenho que fazer isso, comadre? É um homem que nasceu, amor. Deixa... O que foi? Com o par, vai ter que ser forte. Mas, vai ter que ser forte? Como? Como? Como ser forte? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com ela? Me diz, aconteceu alguma coisa com a minha mulher? Não, comadre. Aconteceu? Não, comadre, tá bem nisso. Não é? Não é, então? Menino, é. O que é o menino? Pelo amor... Pelo amor de Deus, me diz quando. O que é que aconteceu com o meu... Menino? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Hein? Nasceu morto. O que é isso? Não pode ser isso. O que é isso? O que é isso? Não. Isso não pode ser não, gente. Isso não pode ser não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Nossa senhora do céu. Eu estava tentando... O senhor... O senhor gritar, eu não... Antes de eu... Nossa senhora... Como é que pode isso? O comadre me diz, como é que pode nascer? Isso não pode ser não, gente. É... Cristo do céu. É macho preto, você viu? Macho, menino, menino, homem. Homem. Como eu... Tanto querer... Como eu tanto pedi pra minha senhora, esse menininho homem. Pedi muito pra ele, sabe? Sabe, minha filha? Era isso que ia ter esse menino homem. Mas não era a coisa que eu pedi muito pra ele. Pra ele vir assim... Pra vir pra cá, com a saúde. Pra poder... Um dia ficar no meu lugar. Pra poder me ajudar o dia, né? Então foi... Não posso acreditar nisso, gente. Menino... Menino macho, menino homem... O... Menino, gente. Menino como eu queria. Música... Amém. 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 Amém.